Bom dia, pessoal Gente, acabou de cair aqui O barranco desceu em cima da casa do rapaz Gente, acabou de cair aqui O barranco desceu em cima da casa do rapaz Tem gente lá dentro Tem gente lá dentro Desceu lá Meu Deus Aconteceu agora Cair no todo mundo Meu pai Eu vim caindo Eu vim caindo Esse carro é do cara lá do Matador Olha aí Olha os carros estão descendo Olha o perigo Aqui é a escola sagrada do coração de Jesus Olha aí Mas isso aqui é a obra da Copasa Que tem muito tempo que está um vazamento d'água aqui Aqui é o povo de bombeiro aqui na rua Encosta Encosta pra lá atrás da porta Embaixo aqui que a casa caiu Eu moro do lado dessa casa verde aqui Que não teve que sair da casa Olha lá, meu portão Nós temos que abandonar a casa Só Deus, né? Só Deus, gente Não é fácil não O povo acha que às vezes a vida é fácil Mas o importante é a vida, né? Minha casa sendo deseditada Pelo corpo de bombeiro Só Deus a me ver e pode, gente Bom dia, pessoal Boa tarde Boa tarde Boa noite Boa noite Estamos aqui Para as comunidades ribeirinhas Alagamento aqui no bairro Praia Já temos informações também De alagamento No córrego Que corta o bairro Campestre Atenção é dobrada, pessoal Já não dá mais pra saber O que é a rua Totalmente alagado, pessoal Meu Deus! O primeiro de maio, os dois sentidos à vista estão interditados desde a madrugada desta sexta-feira, considerada um dos pontos mais críticos pela Defesa Civil na chuva em Belo Horizonte desta sexta. Pessoal, bom dia. Quem estiver indo sentir Santa Luzia, a Avenida Beira Rio está interditada, em frente à aviação Triunfo, ok? Perto do portal aqui. A Defesa Civil fechou aqui, o cordão de isolamento, todo mundo parado. Pessoal da Defesa Civil já bloquearam a pista aqui e não passa ninguém, nem sentido Santa Luzia, nem sentido BH. Os ônibus aqui do meu serviço aqui, na aviação Triunfo, aqui está tudo agarrado na garagem e não pode sair. O fogo aqui transbordou e... Então ele está feio aqui. Foi passar um caminhão aqui, a água arrastou ele. Não sei se dá para vocês verem aqui no detalhe. Chegou a esbarrar aqui no Guar de Rê, até amassou aqui. Mas aí o cara conseguiu sair, mas agora fechado de vez. Não passa nem caminhão, nem ônibus, nem caminhonete, nem carro, passa nada agora. Todo mundo parado.